Programa Mundo dos Negócios, oferecimento Sebrae. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Sebrae RN. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Como sempre fazemos, todos os domingos apresentamos experiências de sucesso desde a área do empreendedorismo no Rio Grande do Norte para estimular você a sair do lugar, a empreender, a se mexer, a buscar sua realização profissional e fazer da sua vida uma vida diferente. Isso é possível e nós mostramos todos os domingos isso aqui. Não é isso? É isso mesmo. Bom dia, gente. Bom dia, telespectador da TV Tropical. Pois é, como todos os domingos nós fazemos, traremos aqui mais duas experiências de sucesso. Hoje vamos falar sobre construção e sobre arquitetura, design de ambientes. Vai ser um programa legal que está imperdível. Começamos agora no primeiro bloco falando com o Rodrigo Amorim, da ASSO 101, que vai contar para a gente o que é essa empresa dele, o que faz a ASSO 101 e de onde surgiu essa ideia de empreender. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite e agradeço a atenção a todos que nos acompanham. A pergunta é, por que 101? Ah. Por que ASSO 101? Perfeito. Bom, o nosso endereço fica às margens da BR-101, no centro de Parmerim. E, como bom parmerimense, a nossa cidade criada em torno da BR-101 é uma missão a ela, a rodovia. Mas, Rodrigo, qual é o propósito da empresa? O que é que vocês realizam lá? O que é que vocês comercializam? Eu queria contar um pouco da nossa história, que a nossa família empreendedora começou no segmento da construção civil, com a loja de acabamentos, onde hoje é chamada rede de construção da construção. Por necessidade, eu vi nos clientes, a demanda dos clientes, que sempre quando iam construir, eles sempre vinham com aquele ar de realização, de estar construindo, realizando o sonho, e sempre aquela pequena lamentação da dor do processo da construção. Então, a gente queria estar presente no mercado com um novo produto, da INACO A101, em que trouxesse para o cliente uma solução. De fato, não fosse para o cliente mais um problema, ou mais uma empresa que não fosse seu parceiro. Que a ideia é acompanhar o cliente, até a realização do seu sonho, em todo esse percurso, todo esse trajeto. Então, aprofundando um pouco mais, a A101 é uma casa especializada no fornecimento de aço para a construção civil. Então, fugindo do tradicional, ou do trivial, que é apenas o fornecimento de vergalhão, em que ele, na obra do cliente, vai ser transformado em elementos estruturais, como sapatos, colunas, vigas, assim por diante, que normalmente o cliente pega essa matéria-prima e beneficia no canteiro de obra, de forma artesanal, debaixo de uma sombra, com ferreiro, isso, aquilo, outro. E entendemos o seguinte, cara, tem aí uma oportunidade de a gente agregar valor ao produto, para não ficar só na commodity. Então, vamos trazer para o cliente o material já beneficiado, o material já pronto, em que, com esse material já pronto, ele pula toda a etapa de contratar mão de obra, de gerenciar estoque, de gerenciar produto, e já tem um benefício. Que é uma dor de cabeça grande, né? É, isso é uma jornada, realmente, e custos, né? É, custos e dor de cabeça, porque obra, toda vez que a gente pensa em obra, tem a questão da realização, como você me falou, mas tem aquela coisa, poxa, vou fazer uma obra, vai demorar quanto tempo, né? Então, entendemos que, dessa forma, trazemos ao cliente, primeiro, a economia de prazos. O que ele vai fazer de forma artesanal no canteiro de obras, nós temos todo um ferramental, equipe e estrutura, a nível industrial. Então, trazendo um exemplo bem simples, o que ele levaria uma semana, dez dias para fazer, a gente consegue proporcionar isso em três dias. Então, além disso, o cliente acaba realizando o sonho com preço justo. Exemplo, quando ele vai comprar um vergalhão, uma matéria-prima, ele tem que considerar o material mais o desperdício. Nós acabamos que fazemos o contrato com ele apenas do real executado, ou seja, do que vai ser realmente consumido. Dessa forma, já tem o primeiro ganho. E além da economia de mão de obra, de logística, e do que a gente mencionou agora há pouco. Rodrigo, me diga uma coisa, quem são os clientes de vocês hoje? Vocês atendem, por exemplo, eu estou querendo construir minha casa, você me atende, atende construtoras. Quem são os clientes da A61? Perfeito. Como todo negócio, começou pequeno. Então, nós nunca podemos deixar de esquecer, para que dê aquele cliente para fazer aquela reforma por conta própria. Uma ampliação de uma garagem, uma construção de um muro. E, partindo desse princípio, a gente também conseguiu se profissionalizar, conseguir ferramentar equipamentos para atender as obras de médio e grande porta. Então, hoje que é notório que as casas de alto luxo, de médio luxo, de médio e grande padrão, compõem maior parte do nosso atendimento hoje. Mas, hoje, nós conseguimos atender desde aquela simples reforma, pequena demanda, até obras de pequeno e médio porta. Você acha que cresceu a procura pelo produto de vocês agora, nesse período de pandemia, já que as pessoas estão buscando as casas? A pandemia, realmente, é uma coisa que vamos falar sobre isso até para os netos. E trouxe alguns fenômenos. É verdade. A construção civil, trazendo a palavra fenômeno, foi um dos que causou o fenômeno do superaquecimento. Foi um dos poucos segmentos que não podemos negligenciar que se beneficiou. Criou-se uma situação em que... As pessoas ficaram mais em casa, né? Isso, amorado, bem-estar. Sentir necessidade de melhorar as suas moradias, né? Então, pegando esse momento, hoje nós percebemos um grande aumento de volume. Hoje, o que era a empresa e o volume de trabalho, antes da pandemia e após a pandemia, eu digo que vocês são números bem expressivos de crescimento, próximo do dobro. Seria de venda? Sim, venda, atendimento, demanda, tudo realmente... Continua aquecita em procura? Bom, estamos já num momento em que tido como mais uma segunda fase da pandemia. Então, estamos conseguindo manter os números alcançados inicialmente, mas já percebemos uma ligeira retração. Onde vocês estão? Você disse que vende para aqui, vende para a Recife, você tem lojas aonde? Não, em Inspec... Tem Parnamirim. Perfeito. E tem e-commerce? Hoje, as nossas unidades ficam em Parnamirim. Eu digo unidades porque eu tenho que citar também as outras empresas do grupo. Que hoje é a A101, que eu estou aqui representando, a Ridicom, que também é da família, a Comercial 101 e também temos mais uma unidade no município de Goiania, com a Ridicom Goiania. E nós conseguimos atender a essas outras localidades quando vem da tecnologia. Muito simples. O cliente nos apresenta as demandas, isso tudo a tratativa de forma digital, e-mail, whatsapp, e ferramentas que estão na nossa posição, com o projeto, que é a chave do negócio, como nós conseguimos executar exatamente o que é solicitado em projeto, não há necessidade do cliente vir até a loja. Esse programa é exibido para o estado todo. A pessoa que está lá em pau do céu e quiser falar com vocês, como é que faz? Quer comprar vocês, como é? Não, temos aí as redes sociais, temos o whatsapp, se me permitir, o instagram da loja é o arroba Aço 101.rn, atender a peça pronta, de fato, é o que tem atendido a maioria dos clientes, mas se o entendimento dele, ou se entendermos que, não, quero só a matéria-prima, ok. Quero só o material não já pronto, só cortado e dobrado, ok. Temos várias formas de estar presente na sua obra, ou na sua demanda. E a Aço 101 existe há quanto tempo? Ela já está no mercado há oito anos, nasceu em 2012. Projeto de empresa familiar. Eu e o esposo, na verdade, começou com o meu irmão, meu irmão Rafael Amorim, e a sua esposa Patrícia. Começaram o projeto e daí eles tiveram a oportunidade de ir para um outro empreendimento de maior porte, que nasceu a Comercial 101. Nesse momento de transição, eles indo, abriu a oportunidade de Rodrigo estar presente na Aço 101, junto com a minha esposa, Débora. Então, é tudo um grupo, parece uma estrutura grande, mas é uma família. Está todo mundo dando as mãos, todo mundo caminhando junto. Qual é o sentido de empreender para você, Rodrigo? Bom, empreender é uma ferramenta de transformação, transformacional. Esquece a palavra. Em que dá oportunidade a todos. É como uma frase que meu pai, seu Dionísio, fala muito, meu filho. Comércio é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o comércio. Basta você entender o que realmente está dentro do que você oferece como solução ao mercado e você vai conseguir encontrar uma oportunidade dali e você se destacar. Então, nós, empreendedores, temos que abrir as nossas postas todo dia, sempre com a missão de qual é o problema que eu vou resolver hoje. E dessa forma, você encontra a oportunidade de resolver, fazer o bem a outra pessoa. Obviamente tem a relação financeira, mas antes disso tem a questão da capacidade de resolver o problema do outro e ali você conseguir, aos poucos, ir construindo e transformando a sua vida e a do cliente. É como você compreende o que o seu cliente quer. Perfeito. É isso. É você encontrar as soluções para atender a demanda que chega. Perfeito. E esse negócio de vocês é bem isso. Achei muito interessante. Com relação à situação do país, você é otimista com a nossa economia? Eu acredito que o pior já passou, porque nós iniciamos, fechamos o ano anterior e começamos isso num clima de incerteza absurdo. A gente não sabia qual era o dia de amanhã. Não tinha nem referências econômicas, nem nada para fazer uma projeção do como ia ser o 2021. Então, hoje, com o advento da vacinação e de algumas coisas que tínhamos mesmo e não se confirmaram, praticamente, o mundo se preparou para o fim do mundo, então já é possível criar minimamente a projeção para o futuro. Então, tendo como base isso, só para você ter o mínimo de certeza ou o mínimo de projeção para o bom, para o rim, já é melhor do que de onde viemos. Que nem isso nós tínhamos. Rodrigo, para a gente concluir, se você fosse deixar uma mensagem para o nosso telespectador, para quem está em casa, sem uma perspectiva, sem saber o que fazer profissionalmente, o que você diria? Eu acredito o seguinte, que mais uma vez, como foi dito agora há pouco, oportunidade existe. Às vezes, a gente, num momento de aflição, coisa do tipo, a gente está concentrado só no problema. Para quem só olha para o problema, só vai ver, obviamente, o problema. Você tem que dar uma respirada, olhar para outra direção que é a solução. Então, o fato de você olhar para a solução, você já tem outra perspectiva. Então, busque solucionar algum problema, busque procurar o como resolver a vida do outro, que aí você vai enxergar uma oportunidade de ali se monetizar, trabalhar, erguer a cabeça e batalhar. Que ficar, de fato, vivendo o problema não é a melhor solução. O incômodo deve servir para que a gente se movimente. Está dado o recado, né? Dado o recado, muito bem dado. Rodrigo, muito obrigado por sua participação aqui no Mundo dos Negócios. Vamos para um rápido intervalo? Vamos. Muito obrigada, Rodrigo. E daqui a pouco, nós voltamos para falar com Paulo Santos, da Espaço Reduzido. Até já. Olha, se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia foi a se ajudar. E mais do que isso, foi importante aprender como as nossas atitudes fazem toda a diferença na vida das outras pessoas. Vou dar um exemplo. A Pertinho de Casa é uma parceira do Sebrae, que ajuda a conectar clientes e negócios do mesmo bairro, gerando renda, empregos e fazendo a economia girar. Esse é um caso clássico, onde todo mundo sai ganhando. Baixe o app Pertinho de Casa ou acesse pertinhodecasa.com.br e conheça um mundo de possibilidades no seu bairro. Isso mesmo, você vai descobrir todas as opções de pequenos negócios e lojas perto de você, via localização. Ah, e quem é dono do próprio negócio ainda pode se cadastrar. Acesse ou baixe o app agora, Pertinho de Casa. É bom negócio para todo mundo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Acesse pertinhodecasa.com.br É bom negócio para todo mundo. Voltamos com o nosso mundo dos negócios. E agora para falar sobre decoração. Com o português, o português mais brasileiro e nordestino que eu conheço. Chamado Paulo Santos, da Espaço Reduzido. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo ao nosso Mundo dos Negócios. Bom dia, Raíssa, Gênia. Tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bom, Paulo? Os telespectadores. Paulo, só para a gente fazer um registro, ele e Tata, Tatiana, que é a esposa dele, da Espaço Reduzido, eles que montaram aqui esse nosso cenáriozinho, viu? São parceiros do Mundo dos Negócios desde o primeiro dia da nossa volta. Ou seja, estão no mundo, né? Estão no mundo. Paulo, o que é o Espaço Reduzido e como começou? Bom, é uma longa história, né? Faz 25 anos, né? Agora em agosto, que nós estamos aí. É uma história de amor, sabe? De reduzido, só não tinha nada. O coração foi ampliado. Exatamente. Na verdade, começou do sonho de dois recém-formados arquitetos, né? Que eram namorados e que nasceu esse sonho de ter uma empresa, né? Na verdade, assim, como arquitetos, a gente sempre pensava o que é que nós podemos deixar para os nossos, no caso, nossa filha no futuro, né? Computadores, pranchetas, não tinha muita coisa para deixar, né? Então, a gente sempre pensou em empreender, realmente, para ter algo físico que pudesse deixar para ela, né? Então, começou há 25 anos atrás, não começou como Espaço Reduzido. Começou como uma loja de imóveis que se chamava Emporium Center. E de lá, nós depois tivemos uma loja na rua Mossoró com Hermes da Fonseca, que se chamava Emporium Cadeiras, que era uma loja só de cadeiras. Foi a primeira loja só de cadeiras. Inclusive, você foi fotografado numa campanha na época. Olha aí. Mas você foi fotografado, né? Está lá, tem o registro. Está me entregando aqui para já dizer a idade. Você já falou em alguns programas, você tem 30, está tudo certo. E de lá da loja da Emporium Cadeiras, nós partimos para a engenheira Roberto Freire, onde teve a primeira Espaço Reduzido, ali em frente ao Nordestão. Na época, todo mundo disse, você é louco? Vocês são loucos? Vamos abrir uma loja na Zona Sul. Não existia loja de imóveis na Zona Sul, né? Todas as lojas eram Petrópolis, Tirol. Vocês vão quebrar, não vai dar certo. Mas a gente insistiu, bateu a cabeça, foi e deu super certo. E o nome Espaço Reduzido, porque eu acho muito interessante. Eu acho que também a loja começou numa época que estavam lançando muitos empreendimentos imobiliários, que os apartamentos estavam realmente reduzidos. Exatamente. Foi pensando nisso? Foi, exatamente. Nós, como arquitetos, começamos a ver também essa questão do mercado, que as construções estavam reduzindo. Natal, realmente você ia para Petrópolis, Tirol, e era tudo apartamentos de 150 metros, 200 metros, tudo apartamentos grandes. E na Zona Sul começaram a aparecer apartamentos menores, voltado muito na época para os estrangeiros, ali em Ponta Negra, apartamentos menorzinhos, de frente para o mar. E essas pessoas tinham muita dificuldade em conseguir imóveis, conseguir um sofá pequeno, essas coisas. E aí foi quando a gente realmente disse, não, Zona Sul, vamos abrir uma loja de imóveis, Espaço Reduzido. E, Paulo, e a dificuldade? Como é que foi para entrar no mercado? Se a gente for lá puxar há 25 anos atrás, não tivemos muita dificuldade, porque a gente já comprou uma loja que já existia. Então a gente começou já numa coisa que já estava em andamento. Quando a gente partiu para a loja de cadeiras, inicialmente foi uma coisa estranha, ninguém estava acostumado. Mas, como eu disse, deu super certo, tanto é que foi lá que a gente ganhou dinheiro para abrir a Espaço Reduzido. Então, deu super certo. E a Espaço Reduzido, desde o início, desde o primeiro momento que ela abriu, ela já deu super certo, as pessoas entenderam o negócio e realmente foi sucesso, sucesso. Mas hoje vocês têm produtos tanto para espaços reduzidos quanto para espaços também mais amplos, né? Vocês têm um mix enorme de produtos, porque eu sou fã, sou cliente de lá e adoro, porque eu vejo coisas assim, eu moro em um apartamento pequenininho, tem aquela coisa para um apartamento pequenininho, mas eu vejo móveis também maiores. Qual é a diversidade de produtos? Como é que vocês trabalham hoje na Espaço Reduzido? Nós chegamos na Engenharia Roberto Freire, passamos acho que uns 15 anos na Engenharia Roberto Freire, 12 a 15 anos. E aí, devido ao sucesso, graças a Deus, a gente sentiu necessidade de um espaço maior, né? Na época, Nova Parnamirim. Por que Nova Parnamirim? Porque era o lugar de Natal, Natal que a gente disse, porque ali está na fronteira, né? Entre Natal e Parnamirim. É o Nem, como se chama, né? É, exatamente. A gente fica meio perdido às vezes. Mas era a região que mais crescia na época, onde todos os edifícios, a maioria dos edifícios estavam subindo e voltados realmente para esse nicho de mercado, que eram apartamentos de 60 metros quadrados, 50 metros quadrados, até 80, né? E aí foi quando realmente a gente encontrou um ponto comercial bem grande, que era a nossa ideia. São 3 mil metros quadrados e fomos. Fomos aproveitarmos a explosão, a subida de prédio atrás de prédio, construção atrás de construção, condomínios horizontais e do super certo. E realmente hoje, devido ao tamanho da loja, a gente acaba tendo uma parte do mix com móveis um pouco maiores, com certeza. Existe procura, mas o foco sempre será e sempre foi os móveis reduzidos. E a loja lhe deu satisfação ou lhe dá satisfação hoje ou só problema, ou só estresse, ou só cansaço? Não, não. Hoje realmente... Porque em época de pandemia, você administrar a chegada de produtos, a compra, a venda, a entrega, um todo mundo. É, e como é que foi também para vocês essa época de pandemia, Paulo? Bom, vamos lá. A época de pandemia, inicialmente, né? Acho que começou em março, né? A pandemia. Março, ano passado. Isso, março, ano passado. Foi desesperador. É, foi geral. Todo mundo... Foi desesperador porque a gente não sabia o dia de amanhã, né? Então a gente... Primeiro momento, desespero, sentei com a Tatiana, minha esposa, sócia e agora, o que é que a gente faz? Vai ter que fechar tudo, como é que a gente vai pagar as contas, como é que a gente vai pagar os funcionários, como vai ser? Sentamos e vimos que... Vamos ver, dinheiro, o que é que a gente tem hoje? Ah, dá para manter a loja fechada e pagar todas as contas durante quatro meses. Ah, beleza, quatro meses. E aí? Isso daqui a quatro meses não voltar. Como não voltou. Exatamente. A gente quebra. Mas, assim, do nada, eu vou dizer a vocês, foram 15 dias somente. Depois de 15 dias, a gente começou... A gente já trabalha as redes sociais e hoje, realmente, é uma coisa que dá um retorno gigante, a rede social. E a gente entrou mais forte e começamos a vender bem pela rede social, né? Tínhamos alguns problemas de condomínios que não permitiam a entrada de móveis, não permitiam. É, porque naquela época estava tudo fechado. Tinha cliente que descia, saía com o carro dele, colocava o móvel dentro do carro para poder entrar. E ele subia com o móvel, tá? Você cresceu na pandemia, então? Crescemos bastante. Bastante. Cara de satisfação dele, Rádio? Pois é, a pandemia, assim, a gente não pode dizer nunca que a pandemia foi bom para ninguém, né? Mas, assim, existem os pontos, as oportunidades da crise que a gente chama. Toda crise gera uma oportunidade e eu acredito que o setor de vocês... Os dois que nós conversamos hoje aqui, Paulo e Rodrigo, ambos disseram, estão praticamente no mesmo setor, ambos disseram que cresceram bem com a pandemia. Nós fomos punidos, nós da comunicação, nós sofremos muito o período. Infelizmente, nós não tivemos essa oportunidade gerada pela pandemia. Eu vou dar um exemplo. Realmente, as pessoas ficaram mais em casa, então elas começaram a ver alguns problemas que elas não viam no dia a dia, né? Ah, aquela cadeira não está boa, aquela mesa, mas, assim... Quero mudar esse ambiente, eu vou construir um ambiente a mais, né? E vou dizer, assim, os primeiros 30 dias foram uma loucura, porque a gente nunca tinha vendido tanta escrivaninha. Sim. Escrivaninha, porque as pessoas não estavam preparadas para trabalhar em casa. Foi uma loucura, uma enxurrada de gente procurando escrivaninha. Foi um dos itens que eu não vou esquecer nunca. Escrivaninha. Foi uma loucura. Tá, eu não tinha parado para pensar nisso, mas é verdade. Mas aí vocês também... E agora? Como é que está... Como é que está hoje, né? Hoje, há espaço reduzido e quais os... Bom, com 3 mil metros, convenhamos, há espaço ampliado, né? É o espaço... Olha, eu vou dizer a vocês, as vendas continuam muito boas, muito aquecidas, tá? A gente sentiu um pequeno... Uma pequena diminuição, muito pouca, mas eu acho que se deve ao quê? A gente passou esse período onde nós não dividíamos o dinheiro do consumidor com mais ninguém, tá? As pessoas trabalhavam com... Comiam e ficavam em casa. Comiam e ficavam em casa. Então, sobrava mais dinheiro. Hoje, as pessoas já começaram a sair de casa. Estão gastando com outras coisas. Já começaram a viajar, já estão indo para restaurantes, já estão indo para a barzinha. Então, o dinheiro começou a ser dividido novamente. Então, acho que é normal isso. É normal e é merecido. Os outros também precisam, né? O círculo tem que girar... O dinheiro tem que girar para todos. O dinheiro está girando na economia, né? Então, é normal. A gente já esperava isso. Perspectivas? Perspectivas, eu acho que são as melhores. Você acredita que vai ter um ano bom ano que vem? Temos que acreditar sempre, né? A gente é comerciante, a gente tem que acreditar sempre. Não tem como, né? Você se apresenta como comerciante ou como arquiteto? Eu me apresento como comerciante. Não gosto nem do nome de empresário. Eu acho que empresário é muito... É para aqueles que estão lá em cima, com milhões de empresas, né? Eu tenho só empresas. Então, eu sempre falo isso como comerciante. Mas você é um baita empresário. Por que o empresário que faz diferente? Porque isso é uma característica muito de vocês. E eu posso falar, porque eu conheço. Ele e Tatiana são sempre inovadores. Eles estão sempre com coisas diferentes, trazendo aquilo que o público quer. Que foi o que o Rodrigo falou também na entrevista anterior. É você entender qual a necessidade do seu cliente e você trabalhar em cima dela. Isso vocês fazem muito bem. É, com certeza. Com certeza. Para a gente concluir... Que o tempo já acabou, infelizmente. Para a gente concluir, Paula. Deixa uma mensagem sua para o nosso telespectador a respeito de quem está em casa assistindo aqui. Só nos assistindo. Olha, eu acho que o principal é o seguinte. Não tenha medo de empreender. Não tenha medo de jeito nenhum. Por experiência própria, eu e minha esposa, a Tatiana, a gente começou do zero. Nós não tínhamos dinheiro. Foi muita força de vontade de conseguir vencer. Tínhamos, lógico, uma profissão. Éramos arquitetos. Mas a parte da loja, ela realmente começou do zero, sem a ajuda de ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Se passaram 25 anos, tudo que nós temos foi graças ao comércio, graças a empreender. Então, eu acho que vale a pena sim. Valeu a pena para vocês. Valeu demais. Tem valido a pena para vocês. Demais, demais, demais. Com certeza. Essa mensagem, eu acho que é a que a gente procura passar sempre. E que todo mundo que senta aí nesse lugar que você está, que foi você que colocou aí, a gente lhe agradece por isso. Mas que todo mundo passe isso. Vale a pena. Apesar dos altos e baixos, apesar dos momentos de mercado, vale a pena empreender. E a gente ouviu mais uma história aqui para comprovar isso. Muito obrigada, Paulo, pela sua parceria, pela presença. Um beijo enorme para a Tatiana, sua esposa, minha querida amiga. E muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado a vocês pelo convite. Valeu, Paulo. Muito obrigado. O Mundo dos Negócios fica aqui mostrando a você dois queijos, duas experiências, com duas lições de vida empresarial. Sim, é possível fazer e fazer sucesso. Tente, ouse, faça o seu futuro. O Mundo dos Negócios volta no próximo domingo às 10h30. Tenha uma boa semana e um bom domingo. E até lá. Bom domingo para todos. Boa semana. E até domingo que vem, às 10h30 da manhã, aqui na nossa TV Tropical Record TV. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Sebrae RN. Acesse pertinência. Acesse pertinência.